Olá, boa tarde, bem-vindos à última edição do CNN Mercado. O dólar fechou essa segunda-feira perto da estabilidade. A moeda americana teve uma variação negativa frente ao real de 0,06%, valendo R$ 4,97. A moeda varia bastante ao longo do dia e quase bateu em R$ 5,00, mas a queda foi revertida. O resultado de hoje foi puxado pela cautela no exterior antes dos dados inflacionários dos Estados Unidos. Os investidores veem o resultado como uma possível pista dos próximos passos da política monetária americana. O Ibovespa também cai próximo de voltar à casa dos 125 mil pontos. O desempenho ruim da Vale dificultou a Bolsa Paulista ao longo do dia. Mineradoras e varejistas também pesaram no Ibovespa. E outra queda que chegou no final do dia, a Petrobras, reverteu a alta que acontecia ao longo do dia após falas do presidente Lula sobre a companhia. Em entrevistas ao SBT, Lula afirmou que, abre aspas, não é correto a Petrobras distribuir R$ 80 bilhões em dividendos. Também disse que 200 milhões de brasileiros são sócios da companhia e que não existe motivo para os preços do combustível nacional estarem equiparados ao mercado internacional. O presidente também adicionou que a empresa não pode ficar refém, abre aspas, às choradeiras do mercado, fecha aspas. Os papéis da Petrobras acabaram a reverter na alta, como falei há pouco, e passaram a cair mais de 1% já nesse fechamento de mercado. E suas compras na Shopee, Shein ou no AliExpress podem começar a ter uma taxação maior. O aumento de 17% indo para 25% do imposto sobre a circulação de bens e serviços, o ICMS, ele será discutido ainda na próxima quarta-feira pelos secretários da Fazenda. Mas uma reportagem da Cristiane Inoberto, lá da CNN de Brasília, explica que a mudança passará a valer apenas em 2025, se for aceita. Atualmente, o ICMS é cobrado apenas dos estados, já que a remessa conforme, o remessa conforme, que é aquele programa do governo, ele zera os impostos federais para compras de até 50 dólares em sites internacionais. E a meta, dona do Facebook e também do Instagram, enfrenta uma queda brusca em suas ações, uma queda bem brusca nas suas ações, justo nessas últimas semanas. O motivo? O ex-presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, chamou o Facebook de inimigo do povo em uma entrevista. Mas não foi o primeiro ataque do Trump à empresa nesse mês. Desde quinta-feira, o candidato à presidência americana, ele critica o Facebook e outras redes que a meta detém. Os sucessivos comentários de Trump fez a empresa perder 60 bilhões em valor de mercado. E lá em Nova Iorque, as ações da meta já caem mais de 4%, chegando aos US$ 484,09. A variação semanal também é negativa, mas um pouco menor, quase 2,9% de queda. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto amanhã com o CNN Mercado, às 8h55 da manhã. E você fica agora com o CNN Arena. Boa tarde.